Cara, tá mó resenha louca isso aqui, isso aqui ficou bizarro, velho, bizarro, por assim dizer. Boninho conseguiu jogar literalmente um balde de gasolina e um fogo. Eu só acho que essa habilidade, por assim dizer, da máquina de assistir os outros deveria custar um pouco mais caro e deveria só ter uma oportunidade, cara. Eu acho que cinco, são cinco oportunidades, elas já gastaram duas e ainda falta três. É muita oportunidade para elas ouvirem muita coisa. Então eu acho que eles deveriam colocar uma ficha a mais, pelo menos ainda, na liderança da Bruna. Porque na próxima liderança, se eles fizerem isso, vai ser um pouco injusto. O que vocês acham? Comentem aí. Vamos continuar aqui essa resenha. E a Bruna saiu daí pistolaça, querendo garguelar todo mundo, cara. Querendo garguelar o pessoal, cara. Foi um erro, cara. Foi um erro eles terem conversado nesse momento, mas foi um erro que não foi culpa deles. Eles não sabiam que tinha, né, a galera estava na escuta, né. Tinha uma escuta lá dentro do quarto. Complicado, né, mano. Mas acontece, gente. Isso é game, né, cara. Acho que tem muita coisa para rolar ainda. Não vou falar, nossa, não quero mais fechar com a Kay, não acho que a Kay ganha mais. Pelo contrário, acho que isso vai fortalecer ela no game, porque a galera que está com a Kay vai partir para cima, e isso que é legal. Enfim, vamos ver no que vai dar. Peço para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o like, voltando mais tarde com mais vídeos. É nóis. Tchau, tchau. Tchau.